Lembra-te de mim, não só nos teus presentes, mas lembra-te de mim no teu amor, para que eu possa aconsegar-te ao meu coração e para que você possa também viver o verdadeiro sentido do teu Natal, que é celebrar o meu amor presente. Então, na boneca de estimação, a criança encontrou a presença do amor. Deus não nos dá uma boneca de estimação, Deus nos dá seu filho amado para ser o nosso salvador e esta certeza deve ser o motivo da nossa alegria. Se fizermos isso, então teremos o Natal feliz. Profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo. Seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, elevemos nossas preces a Deus Pai, que em Cristo tirou-nos do abismo da morte e introduziu-nos no reino da luz. E rezemos juntos. Ó Pai, fazei-nos sentir o vosso amor. Alegrai a Igreja com a luz do Evangelho e o entusiasmo da evangelização. E motivai os católicos brasileiros a serem generosos para a causa da evangelização. Rezemos. Ó Pai, fazei-nos sentir o vosso amor. Fazei de nossas paróquias verdadeiros presépios de amor e solidariedade. E afastai de nós a tentação do consumo, que faz do Natal uma festa pagã. E fortalecei as famílias, por meio da novena do Natal, rezemos. Ó Pai, fazei-nos sentir o vosso amor. Pelos devotos de São Judas Tadeu, ouvintes da Rádio Capital AM1040 e amigos da Rede TV e de Televisão, para que o próprio Deus da paz nos santifique e nos conserve sem mancha para a vinda de Jesus Cristo, rezemos. Ó Pai, fazei-nos sentir o vosso amor. Rezamos por todos aqueles que sofrem, que estão enfermos e que precisam da solidariedade, da presença, do carinho, do amor. Neles, de modo especial, queremos acolher Jesus nesse tempo de Natal. Rezemos ao Senhor. Ó Pai, fazei-nos sentir o vosso amor. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia Eucarística. Deus nos alimenta. Você está acompanhando a Santa Missa, diretamente do Santuário de São Judas Tadeu. Vamos participar deste momento, entregando o nosso coração, nossa vida e nossos dons cantando. Do céu vai descer o cordeiro, é tom puro, tom salvação. Maltado bem o verdadeiro, também vamos ter o abração. E aí, Senhor, a Tua vinha, frutos mil te traz, Senhor. Mas Teu povo que caminha, mais que fruta é dom de amor. Na terra já brota a esperança, e a graça de Deus vem dizer. Que o povo da nova aliança, também oferenda vai ser. Orar irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai, todo poderoso. Receba ao Senhor, por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Possamos, ó Pai, oferecer-nos sem cessar estes dão da nossa devoção, para que ao celebrarmos o sacramento que nos destes, se realize em nós as maravilhas da salvação, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação louvar-vos e bendizer-vos, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, princípio e fim de todas as coisas. Vós preferisteis ocultar o dia e a hora em que Cristo, vosso Filho, Senhor e Juiz da História, aparecerá nas nuvens do céu, revestido de poder e majestade. Naquele tremendo e glorioso dia, passará o mundo presente e surgirá um novo céu e nova terra. Agora e em todos os tempos, Ele vem ao nosso encontro, presente em cada pessoa humana, para que o acolhamos na fé e o testemunhemos na caridade, enquanto esperamos a feliz realização de seu reino. Por isso, certos de sua vinda gloriosa, unidos aos anjos e aos mensageiros, vos louvamos cantando. Santo, 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 Senhor, Deus do Universo, o céu e a terra, o céu e a terra proclamam. A vossa glória, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana nas alturas. Bendito que vem, bendito que vem, em nome do Senhor. Bendito que vem, bendito que vem, em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, Deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, O sangue da nova e eterna aliança, Que será derramado por vós e por todos, Para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, E proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, Nós os oferecemos, ó Pai, pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos, que participando do corpo e sangue de Cristo, Sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, Com o nosso Cardeal Arcebispo Dírus, seus bispos auxiliares, E todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, Que morreram na esperança da ressurreição, E de todos os que partiram desta vida, Nossos parentes, amigos, familiares, Para que sejam acolhidos junto a vós, Na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, Tende piedade de todos nós, E dai-nos participar da vida eterna, Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Com São José, seu Esposo, Com os santos apóstolos, E todos os que neste mundo vos serviram, Afim de vos louvarmos e glorificarmos, Por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedem-nos o convívio dos eleitos, Por Cristo, com Cristo e em Cristo, A vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, Na unidade do Espírito Santo, Toda honra e toda glória, Agora e para sempre. Amém, 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 Amém. Amém, Amém, Amém. Com o amor e a confiança de filhos e filhas de Deus Rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas